É o shake no beat Come on boy Che ein derniere VTIE fUQ que rainha da but Put пут piI Put buitaI Put 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 buitaI É só bucet e droga que tá saindo da boca Traz fuzil e metralhadora Só você tem tiro saindo aqui da boca Traz fuzil e metralhadora Nessa noite eu já tenho um plano Nessa madrugada eu viro mulher de malano Jogo, fuzio, 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 fuzio mediante metralha e metralha e metralhadora E foquinha rainha da put 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 put, put 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 putborough É shareholders, é um shake Esquece É o shake Só você tem droga que tá saindo da boca Traz fuzil e metralhadora Só você tem tiro saindo aqui da boca Traz fuzil e metralhadora Essa noite eu já tenho um plano Nessa madrugada eu viro mulher de malano Jogo do trácento현ica Boto do trácento현ica Traz a manchache da metralhadora Traz a manchache da metralhadora Que roque rainha da put- put-put-put-put-put-put-put-put-put-put-put-put-put-put-put-put-put-put-put blackmail Shake, esquece Tchau, tchau, tchau